Olá, eu sou a Cléo Martins, bem-vindo ao canal do Gourmet da Horta. Você conhece chips de couve? Super focante, né? Uma delícia. Eu vou ensinar o passo a passo agora. Fica aí. Talvez você conheça como kale chips, mas nada mais é do que a couve higienizada, rasgada e temperada. E aí nós levamos para desidratar aos 42 graus. É isso que nós fazemos. E eu vou te ensinar agora como é que a gente faz isso, então. O primeiro passo é comprar uma couve orgânica, biológica, sem nada de veneno. E aí, quando chegar em casa, faz uma boa higienização nela, porque ela pode ter pulgão. Então nós vamos colocar ela em uma água, com vinagre ou com limão. Isso nós vamos colocar em um pouquinho de bicarbonato. Aí tiramos, deixa ela 15 minutinhos ali, tira, passa para a água corrente ou olha folha por folha. Feito isso, o talinho você deixa para fora, não usa não. Deixa depois para colocar no seu sorvete, em alguma outra preparação. E aí, com ela em pedacinhos, é interessante você ter um secador de alimentos. Porque aí nós tiramos todo o excesso da água. E aí, como é que nós vamos temperar ela? Nós vamos fazer uma maionese. Eu já tenho ela pronta, eu vou só te explicar, porque aqui não tem uma receita, eu não sinto receita para essa maionese. Mas ela é muito simples. Você vai usar uma castanha, uma semente bastante oleosa. Pode ser uma castanha, ou pode ser uma semente que o pássaro come, por exemplo. Essa daqui, eu fiz usando semente de girassol descascada. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa semente, poderia ser a semente de abóbora, poderia ser a semente de ergelim, do sésamo. Ou poderia ser uma castanha. Castanha de caju, castanha do pará, macadâmia. Aquilo que você estiver à mão. Então, deixa na água por pelo menos 8 horas. Depois, joga essa água fora. E passa por água novamente, para ela ficar bem limpinha. Leva para o liquidificador. E ali você vai colocar limão, um pouquinho de sal e água até dar o ponto de virar essa maionese. E nós vamos besuntar essa couve. Por que razão? Se eu passo uma água, um pouquinho de salgatinha, com nadinha de sal, e levo ela para desidratar, é importante ser um nada de sal mesmo. Quando desidrata, fica completamente seco. Fica muito saudável. Então, toma bastante cuidado com o sal que você usa. Se nós fizermos isso, passamos ela para uma água ligeiramente salgada, ela não vai ter essa crocância que eu mostrei lá na abertura. Então, por isso, nós vamos besuntar ela aqui nessa maionese. E aí, colocamos a mão na massa literalmente, né? A mão na maionese. O desidratador, para quem não assistiu ainda os outros vídeos, essa é uma série, nós temos várias playlists aí no canal. Se não é assinante, aproveita para assinar, ativa as notificações e vai lá dar uma olhada depois do conteúdo. É muita coisa bacana. E esta, agora, que você está assistindo o vídeo, se chama Desidratando aqui em casa. E aí, nós mostramos, inclusive, o nosso desidratador, que é da Frugal Eletro. É um desidratador com nove bandejas. A temperatura dele vai até aos 70 graus. Mas, na alimentação viva, nós desidratamos sempre com 42 graus, para não perder as enzimas. Eu já falei sobre isso em vários vídeos. Então, se você não assistiu, assiste os outros, porque aí você vai aprender sobre as enzimas. E nas playlists também tem informação. Então, é isso. E agora, então, nós vamos levar para a bandeja do desidratador. Ele já está ligado. Então, é super silencioso. Eu vou desligar só para vocês perceberem a diferença. O que, normalmente, o que é o ideal? Nós deixarmos desidratando à noite. Aí, a pessoa, quando ele pensa assim, ah, poxa, vai me atrapalhar o sono, né? Então, eu vou desligar. Aí, ele leva um tempinho para ele parar. E aí, você vai ver que não faz tanta diferença assim. Mas, se você tiver condições de, né? Se tiver, se a sua cozinha tiver porta, deixa a porta fechada. E deixa desidratando durante a noite. Já parou. E aí, vamos espalhar. Aí, volta aqui. Só para fazer tanta bagunça, né? E espalhando. Nós vamos colocar 42 graus. Como a couve, ela é uma folha fininha, vai levar mais ou menos umas 5 horas para ficar pronta, né? Para ficar nesse ponto ali que eu mostrei para você. E aí, você vai pensar, nossa senhora, quanto que eu vou pagar de energia? Por isso que comprar desidratados na rua são tão caros, né? Nas lojas de produtos naturais. Eu já vi essa couve, já. Nunca tive coragem de comprar, porque é caro demais. Na verdade, o desidratador não gasta muito. Então, este daqui, né? O eletrofogal, ele gasta, em média, 9 horas de uso. Acho que eu não deixei os dois já. 9 horas de uso dele, gasta 4,50 na sua conta. Isso na moeda do Brasil. Em outras moedas, aí eu já não sei dizer. Então, aí nós espalhamos bem. Vamos levar ela para desidratar. O ideal é sempre que você preencher todas as suas bandejas. E vamos levar ela para desidratar. E aí, eu já tenho desidratado aqui. Vou tirar para a gente ver o resultado, né? Então, aqui, olha. Completamente crocante, deliciosa. Aí, em que situações que nós vamos comer essa couve? Ah, ele vai para o cinema? Leva. Delicioso. Vai ter alguma recepção, te convidaram para um piquenique? Enfim, quer dar alguma coisa de presente para algum amigo que está fazendo aniversário? E quer dar uma coisa feita por você? Que lindo. Ai, que lindo, não é? Delicioso. Muito crocante. A criançada também gosta. É uma forma das crianças comerem vegetais e comerem folhas. Normalmente, elas não gostam de verde, né? Tem manchinho do verde. Mas o que é muito importante? Na hora de guardar, de armazenar, é necessário que seja o pote completamente vedado. Isso eu já falei em todos os outros vídeos. Sempre nesse armazenamento para não ter contato com o ar. Mas no caso dessa couve, mais ainda. Porque senão ela perde a profância e aí ela perde a graça, né? E aí fechamos. Lembrando de colocar sempre a data. Lembrando de consumir durante os três meses. Ainda que um alimento sem frutos e hidratado dure para sempre. Tentar consumir ao longo de três meses para preservar os nutrientes, as enzimas e também o aroma, o sabor, né? Aí preserva tudo isso. Então, assim nós finalizamos esse vídeo. Depois, não deixa de conferir lá no site os cursos online. E tem as nossas publicações também, os nossos livros. E até o próximo vídeo, então. Tchau.